oferecer um atendimento exclusivo é querer agradar acima de tudo é parar ouvir se interessar se colocar no lugar da outra pessoa não é apenas atender a um pedido dela é perceber que sentiu a mesma emoção que você quer que ela sinta porque o que você faz de verdade é o que você faz com o coração para você uma experiência única